Música A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparam o nosso coração E os meus amigos dispersos perto do mundo A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparam o nosso coração Música A menina que saiu de casa numa quarta-feira Já voltou há muito tempo E ela nunca mais se ouviu falar Que os meus amigos dispersos perto do mundo A gente não se encontra mais pra cantar Aquelas canções que disparam o nosso coração Música Existe algum de nós Que não conhece a dor Que se sente sozinho Eu vivo em que alegrão Música Música Música